Esse é o melhor vídeo para você entender os principais conceitos do filósofo Leibniz. E não só isso, para você ser introduzido no pensamento do autor a ponto de você conseguir lê-lo e estudá-lo sem muita dificuldade. Você está no vídeo certo, vem comigo! Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo aqui de conceitos dessa vez desse filósofo difícil. Todo mundo fala que não entende o pensamento dele, mas como eu falei, aqui estou eu para tentar facilitar aí os seus estudos. Mas antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal se você é novo por aqui. Quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também não se esquecer de compartilhar. E se esse vídeo for muito importante, se o trabalho de Filosofares for importante para você, considera-se tornar um membro aqui do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Gottfried Willian Leibniz. Esse cara que viveu ali no século XVII e morreu no século XVIII, ou atravessou os séculos, né? De 1646 a 1716, que foi um dos grandes filósofos, e não só isso, mas também uns grandes matemáticos da era moderna. Ele nasceu em Leipzig, na Alemanha, e fez contribuições muito importantes em diversas áreas do conhecimento, como eu falei, além da filosofia e da matemática, a lógica, a física, a teologia, e foi um dos últimos filósofos universalistas, ou seja, alguém que buscava unificar o conhecimento num sistema único, coerente, né? Também abrangente. Uma das obras mais importantes dele é o Discurso de Metafísica, de 1686, onde ele explora a natureza da realidade e também argumenta que o universo é composto de uma infinidade de substâncias individuais chamadas mônadas. Sim, esse conceito que você vai entender melhor aqui hoje comigo, mas também que tem um vídeo exclusivo aqui no canal para ele, vai aparecer aqui em cima. A partir daí, a mais conhecida, ou talvez a obra mais divulgada dele, também chamada de Monadologia, ou Princípios da Filosofia, um texto de 1714, um texto até pequeno, tá? Tem 90 parágrafos. Ali, o autor introduz e explica esse conceito de mônada, e que hoje você não vai sair desse vídeo sem entender. Outra obra fundamental do autor, então, é o Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, de 1704, onde ele critica as ideias de John Locke sobre a origem das ideias e defende que a mente humana é inata e contém princípios, sim, universais, que ele vai chamar de ideias inatas, né? Além disso, ali também ele desenvolve uma notação simbólica para a lógica matemática que mais tarde vai influenciar o desenvolvimento do cálculo diferencial e também a integral. Vocês da matemática ainda estão entendendo tudo, né? Bom, então agora vamos ao que interessa, que são esses conceitos, e vou começar pelo que vocês estão curiosos aí, que é o conceito de mônada. Leibniz concebeu essas mônadas como entidades fundamentais da realidade, ou substâncias individuais e simples que representam as perspectivas únicas sobre o mundo. É mais fácil imaginar que cada mônada é uma espécie de um ponto de vista particular, uma janela através da qual se enxerga a realidade. Calma. Para ilustrar, a gente pode usar o exemplo de um, sei lá, um jardim. Vamos supor que cada uma das partes componentes de um jardim, flores, folhas, terra, caules, sejam feitas de matéria que compõem essa coisa, né? E ao mesmo tempo também seja capaz de refletir como um espelho todo o resto do jardim que está ao redor dela. Cada coisa tem a sua própria perspectiva única, sobre as flores, sobre as cores, sobre os aromas, os detalhes dos jardins, mas cada um desses seres também são espelhos. Eles representam uma mônada, uma entidade individual com a sua própria visão única do jardim. Mas, atenção, isso é importante, sem deixar de ser o que elas são. Então a mônada, ela é ao mesmo tempo algo que contém o todo, que vê o todo a partir do seu ponto de vista, mas que não deixa de ser quem ela é. Essas mônadas, elas são distintas umas das outras, porque cada uma delas possui a sua própria percepção individual e não, não pode ser reduzida ou dividida em partes menores, diferenciada, não. Elas são como pontos indivisíveis de consciência que percebem o mundo de maneira única. Leibniz também defendeu que essas mônadas, né, que as mônadas, elas não têm janelas, ou seja, não interagem diretamente umas com as outras, ao contrário ali do exemplo do jardim, tá? Isso significa que não há influência direta entre as mônadas, mas elas estão pré-estabelecidas para se harmonizarem. É como se todas as perspectivas diferentes do jardim estivessem sincronizadas em perfeita harmonia. Apesar de não haver comunicação direta entre as partes, elas funcionam harmonicamente. Vamos lá tentar melhorar isso para vocês, tá? Outro exemplo que eu vou usar aqui é o da orquestra. Cada músico representa uma mônada, tá? Tocando seu instrumento individualmente. Cada músico tem seu papel específico, sua perspectiva única sobre a música que está sendo tocada ali. Mas, apesar de cada músico tocar de maneira independente, todos conhecem a partitura, a música como um todo, e a combinação de todas as perspectivas individuais acaba criando, então, uma harmonia global, uma sinfonia coesa. Então, a partir dos exemplos, a gente pode entender que essas mônadas, elas representam a multiplicidade de pontos de vistas e experiências que existem na realidade. É importante a gente falar que as mônadas de Leibniz não se limitam apenas a seres humanos, viu? Mas elas também podem ser aplicadas a qualquer entidade individual. Então, não pensa como consciências individuais dos seres humanos, tá? Elas podem representar também animais, plantas ou até mesmo objetos inanimados. Cada entidade possui uma própria perspectiva e um próprio modo de ser que contribui para a diversidade e para a complexidade do mundo. Quando a gente entende as mônadas de Leibniz, a gente é convidado, então, a refletir sobre a individualidade. E, ao mesmo tempo, a diversidade. E, ao mesmo tempo, a harmonia subjacente na natureza e na realidade. Elas representam, então, uma visão profunda sobre a natureza do ser e a multiplicidade de perspectivas que coexistem no mundo. A diferença a partir da unidade. A diferença apesar da unidade. Segundo conceito, o conceito de harmonia pré-estabelecida. Essa noção aqui de harmonia pré-estabelecida, ela se refere à sincronia, tá? Que eu falei agora há pouco, essa harmonia entre as mônadas. Ou seja, estou falando da mesma coisa, tá? Mesmo que não haja, então, interação direta entre as mônadas, essa harmonia pré-existe. Todas as coisas estão pré-ordenadas para se ajustarem de forma harmoniosa de acordo com a vontade divina. Querem exemplo? Então, vamos tentar aqui mais um exemplo. Imagina agora um relógio mecânico, tá? Com várias engrenagenzinhas funcionando em conjunto, cada um fazendo a sua parte, mas funcionando em conjunto para marcar as horas. Cada engrenagem representa uma mônada individual, trabalhando de forma independente. Então, agora você já sabe que, apesar de não haver comunicação direta entre essas engrenagens, porque a mônada não tem comunicação, tá? Tenta aí imaginar essa engrenagem que não se comunica, tá? Todas elas estão pré-estabelecidas para se movimentarem em sincronia, garantindo que o relógio, então, funcione de forma certinha, no tempo, corretamente. Cada engrenagem assume, então, um papel específico para contribuir para o todo, sem interferir diretamente uma nas outras. Voltando, então, lá no exemplo da orquestra, que, segundo a minha visão aqui, acho que é um dos melhores exemplos, a gente pode assumir, então, que cada músico representa uma mônada individual, tocando seu instrumentinho ali, um trombone, um trompete, um violino, um violoncelo, né? De forma independente. Mas, apesar de não estarem enxergando uns aos outros, imagina essa situação da orquestra, né? Existe uma partitura e que toca em comum em todos, né? Que dá harmonia para todos. Cada instrumento, então, desempenha um papel específico na música, contribuindo para a criação de uma sinfonia coesa. Ah, é importante a gente falar também que essa harmonia, ela está sustentando, ela que promove esse equilíbrio na natureza, no universo. Imagina que você está olhando aí um ecossistema, né? Ele está em equilíbrio. Cada espécie de planta, de animal, interagem, né? De maneira harmoniosa, tá? Cada organismo tem o seu papel específico na cadeia alimentar e contribui para a manutenção do equilíbrio da natureza, da realidade. E essa harmonia gera, então, todos os ecossistemas, ou, se a gente for falar, né, como um todo, no ecossistema como um todo. Terceiro conceito, o conceito de princípio de razão suficiente. Que aqui é postulado por Leibniz como aquilo que diz que nada acontece sem uma razão suficiente que explica essa coisa. Tá, eu vou explicar. Isso significa que, para qualquer evento ou estado de coisas, tem que existir uma coisa ou uma causa, nesse caso, uma explicação determinada e determinante anterior. Vamos pensar aqui que, sei lá, imagina que você acordou de manhã e você encontrou uma bicicleta com o pneu furado, né, ou a sua bicicleta com o pneu furado. De acordo com o princípio de razão suficiente de Leibniz, tem que ter uma razão, uma causa, para que esse pneu esteja furado, né? Pode ser que você tenha passado por cima de um capo de vidro no dia anterior, pode ser que o pneu tenha se desgastado com o tempo, pode ser que alguém chegou antes e furou. Em qualquer caso, tem que existir uma causa para que explique esse furo no seu pneu. Esse princípio também pode ser aplicado a eventos históricos. Por exemplo, se a gente estudar a queda do Império Romano, a gente busca razões suficientes, causas, agora vocês estão entendendo, para explicar esse evento. A gente pode identificar fatores como corrupção interna, invasões bárbaras, crises econômicas, mudanças sociopolíticas, dar nome a tudo isso, tá? Identificar mesmo, pormenorizar. Todas essas são razões que contribuem para a queda do Império Romano. E, todas elas juntas, elas fornecem, então, aquilo que a gente chama de uma explicação mais completa ou uma razão suficiente. Além disso, o princípio de razão suficiente também pode ser aplicado a questões científicas. Na física, por exemplo, quando a gente estuda a queda de um objeto, a gente busca entender as causas que determinam essa trajetória. Leis como gravidade, a resistência do ar, sei lá, fornecem razões suficientes para explicar o motivo do objeto e a razão pela qual ele cai em direção ao solo. Para resumir, o princípio de razão suficiente de Leibniz indica que a gente tem que buscar explicações para eventos, ou para todos os eventos e todos os estados de coisa. ele nos lembra que tudo tem uma causa, tudo tem uma razão e a gente tem que buscar isso porque é isso que fundamentam as coisas, seja no cotidiano, na história, na ciência. É esse princípio que ajuda a gente a compreender a ordem e a coerência existentes no mundo. Ah, e eu já estava até esquecendo, tá? Calma lá que, para Leibniz, esse princípio de razão suficiente ele não significa, ele não implica que a gente sempre tem que conhecer essas razões. Elas existem, tá? Mas a gente não tem que conhecer sempre. Em muitos casos, a gente pode ter uma limitação, né, de compreensão dessas razões. Faltar informação para essas razões. Mas, apesar disso, o princípio está lá. É ele que nos impulsiona a buscar essas implicações, essas explicações, explorar essas razões, tá? E não parar de querer entender esses fenômenos que a gente observa na nossa vida, no nosso redor. Próximo conceito, o melhor dos mundos possíveis, tá? A ideia de que esse mundo é o melhor dos mundos possíveis é uma concepção até otimista que Leibniz defendia. Para ele, Deus, na sabedoria eterna dele, criou o universo de uma forma ótima. Se a gente considerar que Deus é perfeito e ele considerou todas as possibilidades, né, é óbvio que ele escolheria a melhor possibilidade de mundo. É tipo assim, imagina que você vai organizar aí uma festa de aniversário e você precisa escolher um local para o evento, tá? Você vai avaliar diferentes opções. Um lugar mais caro, um mais barato, um mais aberto, um mais fechado, um mais seguro, um menos seguro. Bom, se você tem toda a capacidade, né, vou pensar aqui em Deus, tá, de pagar por qualquer lugar para fazer essa festa, é óbvio que você vai escolher aquela que você julgar a melhor, de acordo com todas as condições, tá, pensando em todos os convidados que vão habitar, né, esse lugar da festa, pensando no tempo da festa, pensando em tudo. Então você vai escolher o melhor lugar. Da mesma maneira, então, Leibniz acredita que Deus, com o seu conhecimento perfeito, infinito, planejou essa festa, né, escolheu criar o mundo de acordo com uma perfeição máxima. Ele considerou todas as possibilidades e selecionou a configuração que ia ter mais equilíbrio e mais harmonia. Deus, então, sendo perfeito, fez o melhor dentro da sua perfeição. Embora, obviamente, existam desafios, imperfeições nesse mundo, a gente não vai negar isso, né, Leibniz argumentava que eles são necessários para alcançar o bem maior e que, em última análise, tudo contribui para a perfeição e a bondade do universo. Quer outro exemplo? Vamos pensar aqui no desenvolvimento da medicina. Ao longo da história, os avanços na medicina têm contribuído muito para melhorar a saúde, o bem-estar das pessoas. Por exemplo, o surgimento de vacinas, né, como a gente viu em diversos casos e até salvou a gente nesse momento de Covid que a gente passou e passa, né, erradicou um monte de doença e até tirou, assim, algumas que eram mortais, como, por exemplo, a varíola. Pensa aí, então, que apesar de existirem doenças, sofrimentos no mundo, esses avanços médicos, eles mostram para a gente que as ações humanas podem levar a melhorias significativas e uma contribuição para tornar o mundo melhor. Ou seja, Deus pensou um mundo que, apesar de não perfeito, ele, por ser o melhor dos mundos, pode se aperfeiçoar. Mas calma aí, porque dizer que esse é o melhor dos mundos possíveis não significa que tudo seja perfeito ou que não tem problema, né, não tem desafio. Não é essa questão aqui, tá? O filósofo reconhece a existência do mal, do sofrimento e, né, de alguma forma, ele falava que isso fazia parte de um plano divino, como vocês falam aí, a males que vêm para bem, né? Próximo conceito, conhecimento inato. Eu já dei umas pistazinhas aqui atrás quando eu falava de Leibniz combater o Loki, né? Então, é disso que a gente vai falar agora. O filósofo defendia a existência do conhecimento que nasce com a gente, que já está presente na nossa mente desde o nascimento, independente das nossas experiências sensoriais. Ele acreditava que certas verdades são inatas, elas nascem na nossa natureza humana. e não depende da nossa experiência de mundo, experiência empírica, para ela ser conhecida. Não existe para ele essa coisa de tábula rasa, tá? Para tentar dar um exemplo aqui para ajudar vocês nesse conceito, vamos pensar aqui. A gente, desde muito jovem, desde muito tempo, a gente tem uma capacidade inata. Isso para o Leibniz, é óbvio, né? Que é o reconhecimento da identidade e mais, da igualdade. Por exemplo, desde muito novo, a gente é capaz de, sei lá, pegar dois biscoitos com uma mão, dois biscoitos com a outra e reconhecer que aqui existe uma igualdade, né? Essa mão tem o mesmo tanto de biscoito que essa. Isso ninguém ensinou, a gente reconhece. É inato. Não precisa aprender essa noção por meio da experiência. Ela é intrínseca, a noção de igualdade é intrínseca à nossa mente. Leibniz também argumentava que existem verdades matemáticas que são inatas da nossa mente. Por exemplo, a noção de que a soma de dois números pares sempre vai resultar em um número par e essa verdade matemática não depende da experiência para ele. Tá, mas apesar disso, a gente tem que falar aqui que o conhecimento inato não significa que a gente nasce sabendo tudo desde o nascimento, não. O filósofo vai reconhecer que o conhecimento inato é apenas uma espécie de ponto de partida, tá? que é o que vai levar ao desenvolvimento do nosso conhecimento e ele precisa de exercício, interação com o mundo, é uma espécie de treinamento para que ele se reforce e se amplie. Quando o Leibniz reconhece a existência do conhecimento inato, então, ele está dizendo que a gente pode apreciar a capacidade humana de compreender e acessar certas verdades de forma intuitiva, além de reconhecer então a importância da razão e do desenvolvimento dessa razão no conhecimento humano ao longo do tempo. Ou seja, temos todas as ferramentas para desenvolver essa razão. Mais um conceito unidade do conhecimento. Então, vamos lá agora dizer que Leibniz defendia a ideia de que o conhecimento humano ele forma, lembra que eu falei lá no começo, um sistema unificado e interligado. baseado naquela ideia de mônada, tá gente? Mas, agora a gente está falando de conhecimento. Para ele, todas as verdades estão conectadas e fazem parte de um todo coerente. Significa o quê? Se eu encontrar uma verdade e encontrar outra, elas não se contradizem porque elas estão conectadas. Imagina aí que você está estudando matemática e quando você resolve um problema de álgebra, você precisa aplicar um conceito desse de álgebra na geometria. Nesse momento, então, você percebe que tem uma conexão entre essas duas áreas do conhecimento. Através dessa interação, você compreende que as disciplinas elas não são independentes. As verdades que se descobrem em disciplinas diferentes, elas se conectam, elas estão interligadas. Se você pensa filosofia, daqui a pouco você vai conectar essa ideia a algo da sociologia, das ciências sociais e por hora você vai conectar isso à ciência e por sua vez à arte, percebe? Vamos falar de novo aqui lá da ideia da medicina, A gente está usando os mesmos exemplos. Por exemplo, um médico pega o que ele sabe sobre anatomia, fisiologia, farmacologia, muitas outras logias, né? E ele percebe que elas não estão desligadas, elas estão ligadas. Mas aí, ele tem que enfrentar um tratamento com uma pessoa em estado terminal e aí ele vai pensar sobre ética. E aí, esse conceito de ética, ele tem que se ligar à política, né? Porque como é que a gente vai lidar com esse corpo? Percebe? As coisas, então, estão todas conectadas. Nenhum conhecimento é isolado para ele. Essa aqui é mais fácil, né? Bom, por último, então, agora, percepção e apercepção. O filósofo fazia uma distinção entre aquilo que é percepção e aquilo que é apercepção, uma palavrinha só. E ele vai tentar descrever em diferentes níveis de consciência e da nossa experiência humana a partir disso. Vamos tentar explorar aqui esses conceitos como eles se aplicam no nosso cotidiano, tá? Para vocês entenderem. Primeiro, vamos falar de percepção. Para Leibniz, a percepção, ela se refere à nossa capacidade de receber informações sensoriais, de ter consciência dessas informações. É o processo que a gente passa quando a gente percebe, por exemplo, os estímulos do mundo exterior através dos nossos sentidos, tá? A visão, o tato, o olfato. Por exemplo, quando a gente vê um arco-íris no céu, a gente está percebendo as cores vibrantes, a beleza daquele fenômeno natural, isso é percepção. Mas Leibniz argumentava que a percepção por si só não é suficiente para que a gente tenha consciência plena do que a gente está percebendo. É aqui, então, que entra a outra realidade, então, que é o conceito de apercepção. A apercepção envolve uma reflexão consciente sobre nossas percepções e a compreensão do significado e das relações entre elas. Quer dizer, a apercepção com A pega as percepções e relaciona, tenta pensar sobre elas. É tipo assim, o ato de tomar consciência das nossas próprias maneiras de entender e de receber o mundo. É tipo um passo atrás, tá? Um olhar de fora sobre o nosso próprio olhar, uma elaboração sobre as nossas elaborações. Por exemplo, quando a gente observa ali um objeto como um livro e a gente percebe essa forma, cor, textura, mas a apercepção com A vai além disso. É a nossa capacidade de reconhecer o livro como um objeto físico, de relacionar esse livro com outros livros que a gente já viu, de associar esse livro a outras experiências passadas que a gente teve com a leitura de um livro desse parecido com esse do mesmo autor. A apercepção então envolve a reflexão consciente sobre a percepção e a atribuição de significado a essa percepção ou a essas percepções. Bom, por hoje é só, tá? Muita coisa, mas eu acho que eu consegui o que eu queria que é ajudar vocês no estudo do autor aí. Aqui no final, então, eu peço pra você dar uma conferida nos links aqui embaixo, não deixar de pensar em ser um apoiador desse projeto e também, desse lado, vai aparecer um outro vídeo sobre Leibniz e desse lado de cá vai aparecer um vídeo sobre o Locke. Quero ver se você vai concordar com esse ou com esse. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!